Com o Guilherme, domina de costas para a marcação, Marcos Rocha na frente, com o Ronaldinho Gaúcho, tentou de bancadas atrás do gol, apontando para alguém ali. O torcedor está dedurando quem jogou. O time do Alessandro é um time que sai para o jogo. Claro, vai se preocupar com essa marcação do Atlético, que tem muita velocidade, mas não vai. É um clássico nacional, duas grandes equipes e duas imensas e apaixonadas torcidas. Ronaldinho, espera alguém chegar para jogar com ele. Está sozinho ali o Ronaldinho. Vai para o chão, o Guilherme reclamou, o Atro mandou ele se levantar. Ronaldinho de primeira. O torcedor que jogou o radinho de pilha foi identificado, levado. Ronaldinho. Tenta achar espaço o Ronaldinho, vai para cima, passa por dois, por baixo. O Júnior do técnico do Inter está louco, ele é ao lado do campo, abrindo os braços, reclamando. Ronaldinho. Aí o Atlético busca o primeiro gol no jogo, o Internacional agora se defendendo. A defesa, né? Porque é um jogador de alta qualidade. Ronaldinho. Essa é a zaga do Atlético. Aí o Ronaldinho. recebe o Ronaldinho, tenta proteger a bola, briga por ela por baixo. Ronaldinho. Dominou no meio do campo com categoria e recebeu a falta. Aos pouquinhos o Edson Ratinho vai ficando mais perto do Ronaldinho. Um pouco porque o Ronaldinho está caindo muito pelo lado esquerdo e outro também porque o Dorival Júnior deve ter pedido. É do ano que fica mais difícil ainda, né? Guilherme. Com o Ronaldinho. Isso para bater ficou difícil. Então ele toca com o Danilinho. Fabrício na marcação. Ronaldinho Gaúcho. Ajeita. Ameaça bater de fora da área. Tocou para o Guilherme. Já na área. Levou para o pé esquerdo. Bateu no canto. GOOOOOOOL! Do Atlético! Num lance que teve categoria e teve sorte. O Guilherme mandou de pé esquerdo com curva. A bola passou pelo Muriel e bateu depois nas costas do goleiro do Inter para morrer dentro do gol. Em Belo Horizonte. Esse resultado vai deixando o Atlético folgado, folgado na liderança. Vai chegando a 25 pontos. O Internacional no momento é o oitavo. Colocou partida sem derrotas. E nenhuma derrota fora de casa. Nesse campeonato a gente tenta achar um espaço para fazer o passo para o Ronaldinho Gaúcho. Pelo lado esquerdo. Ele gosta de jogar por ali. Enquanto o Dorival Júnior está inquieto ao lado do campo, o Ronaldinho Gaúcho já tocou a bola para o Júnior César. Faz o cruzamento, o Danilinho... Busca o drible, toca errado. A bola sobra com o Ronaldinho. Bernard passou, o Ronaldinho viu o lançamento no gol. Olha, parabéns para o cinegrafista que fez essa imagem porque acompanha essa bola assim. Não é fácil não, hein? Você acha que é fácil, mas não é não. E olha aquele lance em que o Ronaldinho pediu o pênalti ali dentro da área na disputa com o Fabrício. Foi nada, né? Para o Guilherme, Bolívar levou a melhor, mas caiu no peito do Ronaldinho que agora aporta no chão. Então, desaparecer mais no segundo tempo o garoto Bernard. Ronaldinho. Bernard está aberto, querendo bola. Já recebeu. Ronaldinho fica com uma opção mais atrás. Ainda o Ronaldinho. Gingô tentou tocar para o Marcos Rocha. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Pierre. Ronaldinho. Tentou rolar para o Atlético. Teve oito finalizações até agora no jogo. Olha o Ronaldinho. Mostra habilidade no meio campo, tenta sair da marcação do Elton, não conseguiu. Atrás com o Leandro Donizete. Ronaldinho protegeu, foi para o chão. E a falta do Ronaldinho Gaúcho. Marca o árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Ronaldinho chega a levar a mão ao tornozelo. Ele tenta proteger com o corpo. Liga pela bola. Agora perde, Felipe solto. Ronaldinho no meio campo. Foi para o chão, falta marcada. É o Atlético embalado no campeonato, enfrentando o Internacional. Teve vários problemas para escalar o time. Com jogadores machucados, suspensos. Na seleção olímpica. É vencido o Internacional no campeonato brasileiro de pontos corridos. Olha o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Mostrou todo bem fora de casa. Vai derrotando o São Paulo 1x0. Olha o Ronaldinho. Vai para cima. Ganhou da marcação. Tocou na direita com o Bernard. Tentou mandar. Torcida empurra. O Atlético chega com o Ronaldinho na área. Domina o Ronaldinho. Todo mundo esperando a bola. Para. Prende o Ronaldinho. Tentou chegar a linha de fundo. Foi ao chão. No primeiro tempo. Felipe solto. Leandro Donizete. Ronaldinho. Bom espaço para avançar. Tenta carregar a bola. Ainda o Ronaldinho. Tenteiro Internacional com o jogador a menos. Ronaldinho. Chapéu no Guia Azul. E toque para o... Mais de 19 mil pagantes para acompanhar o Atlético Internacional. Agora é divulgada a renda e o público. Ronaldinho. Bateu dali. De longe. Enfiada de bola com o Ronaldinho. Bernard está lá no lado direito. Ronaldinho pela esquerda. Leleu passou também. Ronaldinho para. Prende. Tentou tocar para a área. E a bola desviada. Subiu ao plaquinho de 3 minutos. A bola com o Ronaldinho. Domina. Foge do marcador. Põe a bola no chão. É segunda arbitragem para dominar a bola. O Ronaldinho fez falta no Guia Azul. Que está no chão e vai precisar de atendimento. Oitava vitória na competição.